A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao programa Impacto da Assembleia de Deus que começa agora pra você. Eu quero te desejar uma noite muito especial e abençoada porque eu tenho uma porção da Palavra de Deus que está registrada no livro de Provérbios, capítulo 31 e o versículo de número 10, que diz assim Mulher Virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Nós estamos no mês de março, o mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher e o nosso programa tem ações especiais voltadas para essas mulheres maravilhosas mulheres que temem a Deus, mulheres virtuosas. Então fique ligado porque o nosso programa está só começando. Mulheres que fazem a obra do Senhor, mulheres que têm prazer de dizer que são mulheres cheias de unção. E essas mulheres se reúnem todas as quarta-feiras no Círculo de Oração Monte Sinai no Tempo Central da Assembleia de Deus em Santana. E este primeiro Círculo de Oração de Março foi marcado com a temática Missionária. Então a nossa equipe foi junto e a gente confere agora. Aleluia! 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 Levantem a bandeira, mulheres guerreiras Mulheres de luta, gesto e oração Privilegiadas por Deus, são vocês Por Deus, protetores da criação Vocês têm história, a Bíblia revela Mulheres valentes na obra de Deus Isso era orfã e tão simplesinha Deus fez rainha, porque Deus é Deus Ana e Sara viviam, orando ao Senhor Queriam ter filhos e Deus lhes ouviu Desistiram na bênção, buscando poder E nelas a palavra do Senhor se cumpriu Rebeca, a moça do cantado de alma Aconteceu nessa quarta-feira o Círculo de Oração Missionário Que é toda primeira quarta-feira do mês Com a participação de regiões prata, branca, dourada, laranja O culto tem o intuito de ajudar a Secretaria de Missões Sabemos que a obra missionária é feita através de nós Todos nós temos que fazer o índice de Jesus Fazer a vontade do Senhor Vieram irmãs de todo o campo da igreja da Assembleia de Deus em Santana Para buscar e adorar o Senhor Vieram irmãs de todo o campo da igreja da Assembleia de Jesus Vieram irmãs de todo o campo da igreja da Assembleia de Deus em Santana E o Senhor operou grandemente na vida de cada serva que veio para a sua casa Mas nessa manhã Senhor, que todo mal agora seja tirpado, repreendido Em nome de Jesus do Nazareno Eu te dou a ordem, dona Mara Pega todo o teu projeto de imprimidade agora Toda certa diabólica Em nome de Jesus do Nazareno Meu Deus amado Visita aqueles que estão perto Visita aqueles que estão longe Meu Deus amado Desenganados médicos A minha irmã que precisa, Senhor Superada a Vista Oh, na volta da Bacana Chega rápida A partir de agora Receba o toque daquila Receba a instalação Receba agora 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 Débora e Miriam Mulheres latentes Testemunhas vivas do poder de Jeová Na batalha elas viram barreiras caírem Do poder da oração Curai